As mudanças na restauração desta peça do século XIX em madeira portuguesa são criticadas por este historiador. Milton Teixeira comparou fotos feitas nos últimos dez anos. A imagem de Santa Bárbara aparece agora com cores fortes, que marcam sobrancelha, olhos, boca e o vestuário. Formato do rosto foi alterado depois de ganhar uma camada espessa de tinta. Com os retoques, o olhar já não é o mesmo. Aquela santa que eu conheci, que era um bem cultural inestimável, não existe mais. No lugar dela, em vez de Santa Bárbara, você tem uma boneca Barbie. A obra de 1810, que fica na Fortaleza de Santa Cruz da Barra, em Niterói, na região metropolitana do Rio, foi restaurada por uma equipe do Museu Histórico do Exército. Os militares afirmam que esta peça voltou ao padrão original. Quando a imagem foi restaurada, na verdade, a gente descobriu que existiam várias camadas de tinta. E a camada mais original, que é a que estava mais por baixo, foi a que foi mantida e que originou esse padrão. Então, na verdade, nós retornamos para o padrão original da imagem. Há pouco, uma história parecida aconteceu na Espanha. Uma aposentada decidiu, por conta própria, restaurar uma pintura de Jesus dentro de uma igreja. O resultado foi desastroso. Esta restauradora analisou as mudanças na imagem de Santa Bárbara. Para ela, o resultado não foi fiel ao original. Eu digo assim que deve ter sido feito por leigo. Infelizmente, eu não conheço a pessoa, mas deve ter sido feito por leigo. Ou até mesmo uma pessoa que faz uma pintura numa imagem de gesso. Porque o estado que ficou a imagem dá a impressão de ser uma imagem de gesso. A tinta original, ela já está fixa há muitos anos. Então, ela custa a sair com removedores. Você vai usar uma coisa com o teor fraco, para não atingir a pintura original. E você consegue retirar o trabalho que fizeram, em manter o original. E você consegue theoretically almacenar de放 acordo com o teorério do tipo, desulgue e permitirá pagar uma coisa e일etriz. E poder morrer a pintura original. Você tem Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto